Xipalapala Ifo edição 10 de junho A organização não governamental PATI e parceiros lançaram neste mês de junho um guia de orientação para mulheres grávidas e latantes, bem como seus familiares, durante a pandemia da Covid-19. A brochura fornece também informações para mulheres grávidas e latantes suspeitas ou positivas para a Covid-19. Dados de Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional apontam que na província de Nhambani, uma em cada três crianças de 0 a 5 anos sofre de desnutrição crônica. Para reverter este cenário, a Direção Proficial de Agricultura e Pescas está a impulsionar a produção da batata doce de polpa alaranjada e da mandioca de polpa amarela. De acordo com a diretora da instituição, Filomena Maiopoe, o problema da desnutrição também está relacionado com a forma como a comida é preparada. Por isso, existe um grupo a ensinar outras formas de preparar o milho, frutas, mandioca e batata doce. A Inspeção Nacional das Atividades Econômicas fiscalizou na semana passada cerca de mil estabelecimentos comerciais em todo o país para controlar o cumprimento das normas em vigor durante o estado de emergência para a contenção da Covid-19. De acordo com o portavoz do INAI, Verônio Duvani, durante a inspeção foram constatadas diversas irregularidades que violam as normas previstas do Decreto Presidencial do Estado de Emergência. Os estabelecimentos que apresentavam irregularidades foram dados um prazo de 5 a 10 dias para regularizar as infrações. Sabia que não existe vacina nem medicamento para a Covid-19? Até o momento, não existe nenhuma vacina ou medicamento para prevenir ou tratar o novo coronavírus. No entanto, as pessoas infetadas pelo vírus recebem cuidados para aliviar os sintomas. Alguns tratamentos específicos estão sob investigação e serão testados através de ensaios clínicos. Organizações de todo o mundo buscam acelerar os esforços de pesquisa para o desenvolvimento do tratamento.